Música Deus, leve-nos às águas profundas Queremos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito Ouça, meu Deus Eu guardarei Tua palavra em meu coração Na tribulação invocarei Teu santo nome A Tua destra me sustenta Da aliança não esquecerei Tua palavra me alimenta Não vacilarei Leva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Eu guardarei Tua palavra em meu coração E no coração Na tribulação invocarei Teu santo nome Jesus Tua destra me sustenta Da aliança não esquecerei Tua palavra em meu coração Tua palavra me alimenta Leva-me às águas profundas Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Leva-me às águas Leva-me às águas profundas Os Teus preceitos Se minha vida não mudar Se minha vida não mudar Nada vai valer O Teu Espírito sobrar Leva-me às águas profundas Aviva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Meu coração Senhor Leva-me às águas profundas Aviva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Escuta minha oração Escuta minha oração Escuta minha oração Revela-me os segredos do Teu coração Revela-me os segredos do Teu coração Revela-me às águas profundas Revela-me aos segredos do Teu coração 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 Obrigado.